Na manhã desta segunda-feira, dia 13 de junho, o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Combate às Drogas reuniu aqui no plenário da Câmara Municipal em Juína para debaterem sobre um evento para conscientização à comunidade. Na oportunidade, nós conversamos com o presidente Daniel Honorato, que trouxe informações a respeito deste evento. O objetivo nosso foi marcar com essa reunião de hoje, primeiro dar início às novas atividades do Conselho, que ao longo de alguns anos ficou inativo, e a gente colocou o Conselho agora em ação de novo. E a gente está, com esse objetivo dessa reunião de hoje, foi reunir os conselheiros do Conselho para a gente poder marcar um evento para o dia 29 agora de junho, concernente ao Dia Internacional do Mundial de Combate às Drogas. alertando a sociedade sobre os perigos e as consequências da questão das drogas. Nós percebemos aqui a presença de algumas pessoas que são representantes da sociedade, que fazem parte do Conselho, é isso? Isso, o Conselho Municipal tem representação, tanto com representantes públicos, como de entidades locais da comunidade. Então aqui está presente diversas comunidades, diversas entidades, e também alguns funcionários da gestão pública que ingressam também no Conselho para poder deliberar, promover e fazer ações do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Daniel, a gente sabe que a droga tem atingido muitas famílias, principalmente os jovens, no Brasil e no mundo. E aqui em Juíno, esse Conselho que traz esse evento é um evento de conscientização e quais as formas de conscientização vai ser feita? Então, a princípio nós vamos tentar mobilizar a sociedade para se envolver mais nesse chamamento, porque quando se fala das drogas, no contexto geral, ela não se deve ficar somente no âmbito do Conselho ou de uma gestão pública. Toda a comunidade tem que se envolver, toda a comunidade, todo o munícipe tem que se envolver. O comerciante, aquelas pessoas que têm alguns familiares com problemas, aqueles que também não têm. Então é um problema de todos nós. Então a gente tem que conscientizar a sociedade da necessidade de se fazer algo. Porque através dessa consciência, desse encaminhamento, de toda a movimentação no que se diz ao combate às drogas, a gente vai conseguir o resultado, que não é fácil, é o resultado a longo prazo. E isso a gente vai ter que ser a vida inteira combatendo, porque ela não se combate, a gente tenta prevenir. E a prevenção é na fonte. Você tem que tentar eliminar a fonte. E a fonte é onde está acontecendo o princípio de tudo aquilo que vai levar ou a criança ou o adolescente. Quando a gente fala de criança, tem criança já sendo motivada pelo próprio pai através do álcool, na bebida, dentro de casa. Então tudo isso aí se resume num resultado lá na frente, que vai levar o indivíduo a um estágio de dependência.